Boa tarde pessoal, eu tenho aqui em minhas mãos o adubo folhar da Forte Pirol, o extrato pirol lenhoso. Ele é um adubo folhar e hoje eu fiz a terceira aplicação dele nos meus 1500 pés de feijão de vara. O produto é sensacional, eu super indico, quem quiser adquirir o seu, entre em contato com nosso amigo Vidal Mar Bernardo. E pode olhar o resultado, os pés são 100% sãs, as folhas bem verdinhas, os pés bem saudáveis, sem nenhuma doença, sem nada. As vagens são super carregadas, olha só o resultado. O produto é sensacional, testado e aprovado. Os pés todos eles bem carregadinhos, ainda tem muita flor, ainda vai dar muito feijão de vara, mas o resultado é sensacional. Para quem quiser adquirir, eu super indico, pode comprar que funciona. Então, vamos lá.